O programa Criança Feliz é uma iniciativa do governo federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral durante a primeira infância. Hoje vamos conhecer como tem sido a experiência no Pará, em plena floresta amazônica. Eu passo o dia cuidando deles, cuido da casa e cuido deles. Ela já é maior do que todos, até quando ela nasceu ela pesou mais do que os outros. Ela deu 3,495 kg. E os outros, o menor, o mais velho, deu 1,8 kg quando ele nasceu. A Edna mandou eu me alimentar bem, tomar as vitaminas direito, eu tomei tudinho as vitaminas. Quando ela chegou eu estava grávida, aí ela ficou me acompanhando, aí eu ia lá, te fazia palestra. Aí ela vinha aqui. Ela vinha aqui. Mesmo com poucos dias de vida, as crianças, como a Ayla, já percebem os estímulos e respondem com gestos às brincadeiras dos pais. Um dos melhores momentos para essa troca é durante a amamentação. Somente com a formação desse apego, dessa ligação emocional, é que o bebezinho passa a se sentir seguro para explorar o mundo ao redor. Por isso, o aprendizado deve ser prioridade para a família. Eu espero que ela cresça assim como ela está crescendo, que ela venha de saúde, estude, que seja alguma coisa na vida. E aí Acesse o típica